Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia, estou aqui de novo no estádio de futebol aqui do bairro da Areia Estou aqui com esses dois grandes profissionais, dois homens da construção civil Conversar primeiro aqui com meu amigo, Evaldo do Calçamento E aí meu amigo, pegou um servicinho aqui? Foi, pega a minha salvação aqui do bloquete aqui, mas vamos começar agora A partir de segunda, depois da semana santa, pau quebra Esse aqui é um dos melhores fazedores de calçamento do sul do estado do Piauí Tanto faz ser com pedra, como com broquetes Fazer também calçamento? Fazer broquete Broquete Bom também como ele, como o Evaldo? Não, quando eu comecei ele já estava na área Mas nós estamos na parceria Mas nós estamos na parceria É isso aí, os meninos ali, são pedreiros, serventes É, batador de pedra Também trabalham no calçamento Esses aqui também? É, aquele outro lá serve Pois é, eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês como é que está o campo aqui da Rua da Areia Aí vocês estão vendo aí, ó, os broquetes Aqui está a mureta Broquete aqui é o que não falta Aqui vai ficar assim, ó Aqui é só uma amostra grátis aí Aqui vai ficar assim Olha a quantidade de broquetes que tem aqui É 4.500 metros de broquete Tudo isso aqui vai ser broquetado Aqui é o estacionamento Esse paredão aqui Vai ser a arquibancada Vou já mostrar lá na frente E aqui é o estacionamento Vai ficar a coisa melhor do mundo Olha os postes aí Vai ficar os postes aqui pra botar os refretores 3, 1, 2 Com aquele ali, 3 Aqui vai ficar os refretores O mestre de obra disse que vão entregar aqui Comecinho de julho Aqui nesse campo aqui é onde vai treinar O Cobra Choca Master E o Cobra Choca de Novos Dois times da Argentina Todos dois Ganhei duas equipes da Argentina Uma pro time novo e outra pro time velho Olha aí como é o material aqui das telas Coisa de primeiro mundo Essas telas aqui O arame grosso, grosso, grosso Olha os postes aí pra botar do outro lado O nego vai jogar a bola aqui De manhã, de tarde e de noite Olha outro monte de broquete aí Tijolos aqui estão sendo utilizados aqui Nas arquibancadas Olha as arquibancadas aí, ó Três assentos Esse de baixo aqui O do meio e aquele lá de cima E é assim que tá ficando aqui O estádio de futebol aqui Do bairro Areia Conhecido como campo de futebol São José Ele vai ser gramado com grama sintética Mais uma obra da Prefeitura Municipal de Oroçoí Com recursos próprios do município Esse é o prefeito Dr. Wagner Coelho O número um do Brasil Eu tô dizendo pro pessoal Que a partir de janeiro do ano que vem Quando ele entrega a Prefeitura de Oroçoí Aí ele vai dar aula aqui nesse Piauí Dando palestra Distribuindo aí Cartilhas de como se administrar A coisa pública De como gastar o dinheiro Do município É assim Com grandes obras Ali por detrás Quem já viu minhas matérias Sabe O Dr. Wagner tá fazendo um campinho ali Por menino Que gostavam de brincar ali Quando tinha treino aqui E não Acabou com o sonho dos meninos Deu continuidade O sonho continuou Tem um campinho ali Grande danado Ali menino de 6 anos A 12 anos Aí pega ali um Uns 8 de cada lado É um só 7 Só 6 Um no gol e 5 na linha Ou um no gol e 6 na linha É ali de trás Olha Já tá Entelado Já botaram a tela aqui Dá uma passada aqui Pra mostrar a vocês aqui Como é que tá ficando O campo dos meninos Olhem só aí Grande danado Aqui vai dar pra jogar No gol e 6 na linha Olha Tá bem andado o serviço aqui E essa construçãozinha aqui É o negócio de vender lanche Ou comprar fiada aqui Que nem presta Nego anda sem dinheiro Mas agora Não justifica mais dizer Que não tem dinheiro Que depois do Pix Acabou o negócio De andar com dinheiro Olha como é aqui A construçãozinha aqui Do negócio Da lanchonetezinha Ainda tem esse espaço aqui Pra botar umas cadeiras aqui Aqui ó Aqui a fossa Ixi Maria E a bicha é funda Uma, duas, três, quatro Quatro manilhas Aqui Uma, duas, três, quatro Mais quatro manilhas E aqui Sem sombra de dúvida É o banheiro Acabou que dá uma esvaziada Aí na bexiga Corre pra cá Deixa eu ver mais O que é que tem aqui Ali já estão fazendo a laje Vai ser forrada Ali E é isso aí Principalmente pro pessoal Que Tão morando fora de Urussuí Que sempre Me mandam mensagem Aí pedindo pra mostrar As coisas boas Que tão sendo feitas Em Urussuí E aqui Com essas imagens Aqui do estádio Municipal São José Jornalista Cobra Choca Deixa aí seu telefone Pra quem quiser Dar alguma sugestão De matéria É o 899 9407 6226 Vou repetir 9407 6226 TV Cobra Choca A voz do povo De Urussuí Cobra Choca A lente nervosa Do município De Urussuí